Falando de moda aqui na Colt em Ribeirão Preto, trazendo todo o charme, a estamparia e os acessórios que só a Colt tem. Na loja franqueada em Ribeirão Preto, que traz a coleção completa da Colt, com as roupas femininas, masculinas, acessórios, a gente traz hoje um pouquinho da nova coleção, que é essa coleção que traz inspiração e muita natureza. Que vem em várias estampas e em vários modelos. Eu escolhi aqui o meu look pra gravar hoje o Falando de Moda pra Você. Porque quando a gente fala de moda, a gente quer um look descolado. E aqui a gente tem um blazer todo casual, pro dia a dia, junto com esse chapéuzinho que é dessa coleção, que compõe todo o mix dessa família. Olha aqui, separei também, por exemplo, esta peça, essa blusa linda nessa estampa, uma estampa alegre, muito, muito bacana. Que pra compor, olha só, um short lindíssimo em linho. Quer dizer, ela traz uma estamparia muito linda, que compõe com tecidos planos, tecidos lisos, e que forma aí uma família muito, muito bacana entre estamparia e tecidos lisos. E pra compor com todas as peças dessa coleção, vem as bolsas. Gente, olha, na TV dá pra ver, mas não dá pra sentir. O couro que a Colt traz não é à toa que todas as bolsas da Colt são super famosas. Uma bolsa linda pra você usar, ó, a Tira Color, trazendo um charme muito especial. Eu sou louca por bolsas. E você vê que todas as bolsas, ela compõe cores que casam com a coleção toda. Apesar que a gente, pra ter uma bolsa e um acessório bacana, precisa de cor pra combinar, né? Essa já é um outro modelo super bacana, lindo também. Pra quem curte esse modelo bolsa saco, essa é linda, linda, linda. E tem cores, tem tamanhos, tudo com a qualidade Colt. Agora, se você tá numa pegada de uma bolsa maior, inclusive pra uma viagem, pra um fim de semana, enfim, olha esse modelo, que tem tudo a ver com a coleção Colt. E como a Colt Ribeirão Preto é completa, vem aí também look para os meninos. E olha esse look que bacana, gente! Essa estamparia lindíssima no algodão da Colt, aquele algodão super gostoso. Eu montei duas propostas aqui pra vocês. Trouxe uma com essa camiseta, tá? Que é uma estamparia lindíssima que a Colt traz. Aqui tem também a bermuda, que é uma bermuda na mesma estamparia, que forma um look total muito legal, muito bacana. E podemos também montar com essa polo linda, que compõe... Veja que isso é uma coisa muito bacana, as cores da coleção todas se compõem. Então, na hora de você mesclar as estampas com os lisos, as cores dos tecidos planos, os tecidos lisos, vão sempre cair muito bem na estamparia. Se você não quer um look total, pois bem, é só mesclar com os tecidos lisos, que você vai montar conjuntos lindíssimos. Esse vai para os meninos, porque aqui na Colt em Ribeirão tem pros meninos, pras meninas, a roupa descolada, o acessório, calçado, tudo. A coleção completa, Colt, pra você. Em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, no Boulevard.